Sejam bem-vindos ao meu segundo recital do Bacharelado de Trompete na Unirio, com orientação do professor Michael Lopes. Venho apresentar cinco peças variadas e em estilos diferentes com algumas participações da Nayara Tamaroso no violoncelo, Gabriel Dargan no piano e do professor Michael Lopes no trompete. Gostaria de agradecer aos professores Pedro Monteiro quando estive fazendo a mobilidade acadêmica em Portugal e ao professor Nailson Simões. Meu agradecimento especial para o professor Michael Lopes pela sua generosidade e atenção na orientação do recital e a minha família, minha irmã Kátia e, em memória, meu pai e minha mãe. Agora irei tocar o concerto para trompete e orquestra e mimbemol maior. É o primeiro concerto para trompete criado para o instrumento solo, assumindo a apresentação pública de um trompete chaveado, capaz de fazer o cromatismo. Quando ouvi pela primeira vez esse concerto, fiquei encantada e decidi fazer o bacharelado. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Ouviremos a área na corda sol de João Sebastião Bach. A peça original faz parte da suíte número 3 para orquestra em Ré Maior, escrita para o príncipe Leopoldo, na Alemanha, entre 1717 e 1723. Teremos a participação da Nayara Tamarose no violoncel. Amém. 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 Vamos ouvir o concerto de Vivaldi para dois trompetes em Dó Maior. O pai era violonista profissional e Vivaldi seguia seus passos, tornando-se conhecido e virtuoso do instrumento. Esta peça chama atenção para o diálogo de pergunta e resposta, acrescentando cor ao tute orquestral, numa estrutura formal característica do concerto barroco. A CIDADE NO BRASIL 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 Brisa é uma peça escrita por Michael Lopes. Surgiu com a intenção de criar repertório original para Fuggerhorn e piano, que fugisse do idiomatismo preconceitual de que obras para trompete são mais rítmicas e menos líricas. Possui um centro tonal em dó, transitando entre os modos maior e menor. A peça deve soar como uma brisa agradável e suave e pode ser refrescante e ao mesmo tempo causar um leve arrepio. Contaremos com a participação de Gabriel Dargan ao piano. A peça deve soar como uma brisa agradável e suave e pode ser refrescante e ao mesmo tempo causar um leve arrepio. A peça deve soar como uma brisa agradável e suave e pode ser refrescante e ao mesmo tempo causar um leve arrepio. A peça deve soar como uma brisa agradável e suave e pode ser refrescante e ao mesmo tempo causar um leve arrepio. A peça deve soar como uma brisa agradável e suave e pode ser refrescante e ao mesmo tempo causar um leve arrepio. A peça deve soar como uma brisa agradável e suave e pode ser refrescante e ao mesmo tempo causar um leve arrepio. A peça deve soar como uma brisa agradável e suave e pode ser refrescante e ao mesmo tempo causar um leve arrepio. A peça deve soar como uma brisa agradável e suave e pode ser refrescante e ao mesmo tempo causar um leve arrepio. A peça deve soar como uma brisa agradável e suave e pode ser refrescante e ao mesmo tempo causar um leve arrepio. Nos encontraremos presencialmente em breve. A peça deve soar como uma brisa agradável e suave agradável e suave agradável e suave agradável. A peça deve soar como uma brisa agradável e suave agradável. A peça deve soar como uma brisa agradável e suave agradável. A peça deve soar como uma brisa agradável e suave agradável. A peça deve soar como uma brisa agradável e suave agradável. A peça deve soar como uma brisa agradável e suave agradável. A peça deve soar como uma brisa agradável e suave agradável. A peça deve soar como uma brisa agradável e suave agradável. A peça deve soar como uma brisa agradável. Obrigado.